Música Chegou o mês, vai começar tudo outra vez. O Rio Araguaia bombando em mais uma temporada. Na água, barcos, lanchas e motos aquáticas, dividindo o mesmo espaço com os banhistas. Todo cuidado é pouco para evitar acidentes. E a preocupação primeira de quem vai conduzir um veículo aquático deve ser a habilitação náutica. São duas categorias. O arraio amador, o candidato é apto para conduzir um barco, uma lanche e uma canoa. E a moto aquática para o jet ski. A carteira de motonauta é para conduzir a moto aquática. O processo hoje, a capitania exige um treinamento prático. Esse treinamento prático a gente faz durante um dia todo, iniciando de manhã até o final da tarde. Tem um conteúdo teórico e um conteúdo prático. E depois, logo desse treinamento, o candidato está apto para marcar sua prova junto à capitania fluvial de Goiás. A capitania que vai avaliar ele mediante um exame teórico. Todo o processo custa de mil a mil e duzentos reais. Quem é pego pilotando sem carteira ou sem a documentação do veículo aquático, sofre penalidade. Ela está sujeita a penalidades como multa e até a apreensão da embarcação. Então, é necessário a pessoa que vai conduzir essa embarcação estar devidamente habilitada e ter essa embarcação cadastrada na capitania. A multa para conduzir sem habilitação ela pode variar de quarenta até dois mil e duzentos. E não cadastrar essa embarcação na marinha, a multa pode variar de quarenta a mil e seiscentos reais. O valor da habilitação é pequeno perto do preço desses veículos. É, a recriação com moto aquática não é acessível para boa parte da população. Um aparelho hoje que dê menos problema está de sessenta e cinco mil até cento e noventa mil reais. A manutenção dos veículos também não é barata e precisa ser feita regularmente. Tudo para garantir a segurança de quem pilota e de terceiros. Pablo também alerta para a importância da condução responsável. Ele explica que a maioria dos acidentes na água acontece por conta da proximidade inadequada com as margens do rio. A galera compra um jet ski, quer ficar dando cavalo de pau, fazendo coisas próximas às margens. Não deixe isso acontecer. Todos os acidentes que acontecem com muita frequência é porque o navegante quer navegar muito próximo do banhista. O jet ski é um aparelho extremamente, muito, muito, muito perigoso quando mal utilizado, assim como a moto. Então é bom fazer qualquer manobra, algum tipo de aceleração um pouco mais forte, distante de banhista. Por isso que acontece muitos acidentes. Uma moto aquática como essa pode atingir 135 km por hora. E uma queda nessa velocidade pode ser fatal. O impacto com a água é semelhante a uma superfície de concreto. E imagina atingir um banhista nessa velocidade. Quase impossível escapar com vida. Então, pegue leve no acelerador. E siga essas outras dicas para a diversão não terminar mal. A gente recomenda, né, para evitar conduzir uma embarcação depois de consumir bebida alcoólica. Não entregar essa embarcação para uma pessoa que não está habilitada. Evitar, né, aproximar de outras embarcações em altas velocidades. Evitar manobras radicais próximas a áreas de banhista. Utilizar o colete salva-vidas. Não exceder a lotação de pessoas a bordo da embarcação. Cada embarcação tem seu limite. Procurar saber a área que vai navegar, né. O nosso Rio Araguaia, ele muda muito o canal, né. Tem muitos bancos de areia, locais com poucas profundidades. Então, nós não podemos aventurar e navegar em uma área desconhecida, né. Isso pode ocasionar acidentes graves. Tchau, tchau.